Vou começar com uma apresentação, porque eu acho que quase ninguém aqui me conhece. Meu nome é Lucas, sou estudante da Universidade Federal de São Carlos, faço o curso à distância de bacharelado de sistema de informação. Fiz ETEC Getúlio Vargas em técnica eletrônica e agora eu tenho um site chamado Energy Labs que eu ajudo o pessoal com eletrônica, programação ou qualquer coisa do tipo. É, eu sei programar em Verilog, C++, Pascal, em qualquer linguagem que eu precisar programar. O conteúdo da palestra, apesar dessa palestra aqui, eu vou falar um pouco mais, vou mudar alguns conteúdos aqui, mas a questão ambiental, eu vou falar meio por cima só, porque depois da palestra vocês vão perceber porquê. O resumo da lógica programável, como se trabalha com FPGA, e o funcionamento de FPGA, FPGA versus o microprocessador, para saber a diferença entre os dois. Programação para FPGA, como se faz programas com FPGA. Processamento em pipeline, que talvez alguns programadores aqui saibam o que é um processamento em pipeline. No FPGA é mais usado do que no computador. E depois eu vou apresentar esse projeto que eu fiz com FPGA e apresentar uns na internet. Segundo o Greenpeace, 20 a 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são jogadas por ano. E, porque o que acontece, celular hoje é praticamente descartável. Você pega uma pessoa, geralmente troca em um ano, o cara troca o celular. Só que isso geralmente é só jogado descartado e vai para um atevo. E num circuito eletrônico você tem muitos materiais tóxicos. Hoje a maioria já está vindo sem chumbo, mas antigamente o estanho, que é o componente básico para fazer a soldagem dos componentes, vinha com uma parte em chumbo, que era para ficar mais barato. Hoje alguns já vêm sem. Tem também o arsênio, que talvez alguém conheça aqui, é o veneno para um ser vivo. Totalmente veneno, tipo, ele mata fácil. Tem o cadmio, o colmo, o cobre, o chumbo, que eu falei, e a prata. A maioria deles, em pequenas quantidades, não é tóxico. Até o corpo humano precisa de muitos deles. Mas em grandes quantidades, por exemplo, num aterro, você pode contaminar um lençol freático, qualquer coisa do tipo. A história da lógica programável começou, apesar de ela só estar tendo destaque agora, ela já começou faz um bom tempo. Em 1970, a Texas desenvolveu um dispositivo programado por máscara. Era um sistema pré-microprocessador, se eu não me engano. Era um jeito de você facilitar um pouco o trabalho. Você tinha que programar do mesmo jeito, fazer um desenho, e sair de fábrica. Era apenas uma otimização de processo industrial. General Electric, depois, fez um sistema com o PROM, que é Programable Room Radio Only Memory, que é uma memória que você só grava uma vez. Aí facilitou um pouco mais, porque você fazia fazer um chip, e aí depois você pegava e fazia o programa para ele. Então, por exemplo, num processo de fabricação, independente do que você fosse produzir, se aquele chip atendia, você podia programar ele. Tipo um microprocessador. Hoje você tem um ARM, que serve para milhares de usos, o que muda o programa. Então, ela tinha feito isso. A National depois desenvolveu um sem registrador, porque antes ele usava registradores de memória, era muito complicado de programar isso daí. A GE se junta com a Monolithic Memories, e ela incorporou umas inovações da GE. Ela tinha feito um... Tudo em relação ao processo de fabricação e otimização. A questão do aparelho não mudou muito. Foi mais jeito de deixar mais barato. O mais importante para a gente agora é o da MMI. Ela lançou o primeiro que tem a característica do que tem hoje o FPGA, que é o PAL, que é o Programal Logic Array. Ele é tipo um FPGA, só que ele é mais simples. Ainda existe hoje, apesar de ser raro, porque hoje é barato fazer um chip. Então, isso daí quase não existe mais. Mas até um tempo atrás ele era bastante usado. Na verdade, ele implementava uma matriz de portas OR. Uma porta lógica mesmo que faz a operação OR. Com uma associação de portas OR, você consegue fazer qualquer função lógica. Na verdade, ela omitia a matriz OR. Então, tinha a AND, se eu não me engano, e as portas normais, inversor e essas coisas. Então, você podia simular uma OR com uma AND e uma inversor. Hoje, você tem dois tipos de lógica programável. Tem o CPLD e o FPGA. Antes de falar deles, eu vou falar exatamente o que é uma lógica programável. Que no exemplo da história, eu acho que não ficou muito claro. Você tem lógica programável? Seria mais ou menos aqui que tem quem fez, talvez, sistema de informação. Não sei se sistema de informação tem. Mas que engenharia da computação deve ter? Portas lógicas? Você tem lá a porta AND, porta NAND, porta OR, porta NOR, porta XOR. São as operações básicas lógicas. Só que você tem portas num chip. Então, o que você faz? Você vai pegar vários chips. O jeito que você ligar neles, dependendo do jeito que você ligar, você pode determinar uma função. Todo o sistema digital é baseado em portas lógicas. Mesmo um microprocessador hoje é com uma porta lógica. Então, o que é? Na verdade, isso daqui, você não tem... Mais perto? Ah, tá. Então, o... Um... Sistema de portas lógicas, você tem um chip que tem uma matriz de portas que você pode associá-la de qualquer maneira. Então, por exemplo, você não tem um microprocessador que você tem... Você grava um código na memória dele e ele executa linha a linha o código. Numa lógica programável, você vai desenhar ou escrever um código que represente um circuito lógico e você vai programar isso nele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar as portas dentro dele da maneira que ele execute aquilo que você programou. Então, por exemplo, você vai fazer uma operação end. Você está entrando dois sinais lógicos e quer que se os dois forem em um, na saída seja um. Então, você vai programar e vai falar, nessa porta end vai ter duas entradas e essas duas entradas vão sair e fazer uma operação end. Hoje, você tem dois tipos. O Complex Logic Programable Device, que ele é um nível de complexidade entre o PAL e o FPGA. Na verdade, esse nível de complexidade, geralmente, é um número de portas. Ele é um dispositivo mais barato e ele incorpora memória flash. Então, o que acontece? Se você fizer um programa para ele, basta você ligar ele de novo que ele está com o programa feito. E ele usa a base de macrocélulas. Cada macrocélula, ela não tem especificamente portas lógicas. Ela tem um conjunto de portas lógicas que executam qualquer função de portas lógicas. É uma otimização de fábrica isso. E tem o FPGA, que é o Future Programable Gateway, que foi instituído pelas I-Links em 1985. Esse, ele tem um diagrama maior de portas, só que ele é baseado em RAM. Ou seja, se você desenergizar ele, você perde o conteúdo dele. Então, toda vez que você ligar, você precisa reprogramar ele. Antes de falar aqui, só de terminar a parte do FPGA, o FPGA, apesar de ele ser baseado em RAM, ele, por exemplo, tem um microprocessador dentro dele para gravar sozinho. Então, por exemplo, você pode pegar uma memória flash qualquer que tenha fora. Quando você liga ele, ele pega, lê essa memória e se grava. Então, não é um problema tão grande, mas você precisa ter fora a memória. Como se trabalha com o FPGA? No FPGA, você trabalha bem diferente do que um microprocessador. Você primeiro precisa descrever uma função. Então, você vai fazer uma função lógica. Quem é programador aqui sabe o que é uma função lógica. É só você juntar... num if, por exemplo, num if, quando você vai programar, você faz uma operação lógica que retorna 1 ou 0. Você vai compilar a função lógica. Na verdade, o processo de compilação da função lógica, no caso do FPGA, não é bem uma compilação. Eles chamam de tradução isso. Porque você não compila uma função lógica, sendo que você vai jogar uma função lógica. Você vai fazer uma otimização dela. Você vai conectar o FPGA no computador e vai baixar para ele o binário. Aqui eu falei, o FPGA é baseado em RAM. Ele é mais rápido do que você usar um circuito equivalente. O que quer dizer isso? Se você pegar o mesmo circuito lógico que você fez, ou a mesma função, e montar em chips separados, chips de porta-end, chips de porta-or, ele roda mais rápido. Por que isso? Porque ele está tudo dentro de um chip só. Então, ele é menos sujeito à interferência de fora. Ele é otimizado também. Todas as portas são iguais que tem dentro. E outras coisas também. Geralmente, ele também suporta frequências mais altas. E, como eu falei, se você desligar, aí ele apaga a memória. Aqui é uma construção básica de um FPGA. O FPGA é construído a partir de uma célula básica, chamada LUT, que é o que vocês podem ver. Ela é composta de um MUX na saída, um flip-flop do tipo D e uma LUT. Essa LUT, na verdade, o que é? É um bloco que faz qualquer função lógica básica. Então, você pode fazer qualquer operação lógica básica, você faz. Então, ela tem quatro ou mais entradas. Geralmente, tem quatro. Então, o que você pode fazer? Você pode falar para ela que ela vai, de repente, fazer uma função de uma porta-end, ou você vai falar que ela faz uma função de uma porta-or, ou de uma porta-end, ou qualquer coisa do tipo. Então, o FPGA inteiro é composto por essas células básicas. E o tamanho dele é dado por isso. Aqui é um diagrama de interconexão. Porque, na verdade, o que você vai fazer? Uma porta-lógica, uma LUT, um bloco, não faz nada sozinho. Você vai fazer uma operação end de quatro entradas, ou uma operação or de quatro entradas, ela não faz nada, praticamente. Agora, se você juntar várias, uma na outra, aí você pode fazer um circuito mais complexo. Se você tiver milhares delas, você pode fazer qualquer coisa com ela. Então, aqui está mostrando que você pode interligar uma na outra. Aqui eu vou falar, porque tem muita gente que até olha o projeto e fala, ah, isso aí é um Arduino, ou alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Ele não tem uma estrutura de um microprocessador. Então, na verdade, o que é? Um processador, você vai fazer um programa, e você vai ter uma lógica linha a linha. Então, tudo que você colocar, o processador vai executar de linha por linha. Então, você vai fazer um código, x mais 1, depois x mais 2. Ele vai fazer primeiro x mais 1, depois ele faz x mais 2. Ele vai sempre fazer em ordem. No FPGA, ele é um processo paralelo. Então, por exemplo, se eu fizer dois circuitos lógicos separados, no mesmo FPGA, que executam funções distintas, vão ser como se fossem dois FPGA separados, executando duas funções. Eles não interferem um no outro. Então, essa é a lógica de processo paralelo. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar mais ou menos a diferença de você rodar um FPGA ou rodar no microprocessador. Um microprocessador, hoje, você vai pegar um microprocessador e roda, sei lá, 2 GHz, por exemplo. Sei lá, você tem um computador, 4 processadores de 3 GHz, 4 núcleos. É algo normal hoje. E você tem, por exemplo, o cérebro humano. O cérebro humano é composto de neurônios. Todos os neurônios são interligados e desempenham uma função, dependendo da área dele, uma função fixa, de acordo com como eles são interligados. Só que um cérebro humano trabalha em uma frequência relativamente baixa. Ele trabalha mais ou menos entre 20 e 30 kHz. Às vezes mais, às vezes menos. Depende muito de metabolismo e um monte de coisa. Mas, arredondando, é 20 kHz. E um processador de computador trabalha 3. E se vocês repararem, um cérebro humano processa muito mais coisa em menos tempo do que um computador. Muitos vão falar, ah, não, mas eu vou fazer uma conta matemática e eu demoro mais que o computador. Sim, você vai demorar mais. Só que você tem que se dar conta que um cérebro humano está analisando todo o seu ambiente em volta, está processando toda a imagem que os olhos recebem, juntando as imagens, processando o áudio que você recebe e tudo isso em tempo real. Então, por exemplo, se você escuta alguma coisa, de repente, sei lá, um carro passando perto de você, você já se tocou já e já se desviou. Entendeu? Ele processa muito mais informação que um computador. É que o computador tem um uso específico. Então, obviamente, um cálculo matemático vai fazer muito mais rápido do que um ser humano. A não ser que o ser humano seja treinado para isso. Então, vamos lá. Tem um cérebro rodando de 20 kHz ou 20.000 Hz e um processador rodando a 2 GHz. Aqui eu estou fazendo o cálculo com o processador. Então, você tem 3 bilhões, que é a clock do processador, vezes 4. Você tem aproximadamente 12 bilhões de informações por segundo. aquele processo. Claro que isso daqui na realidade muda muito. No processador, você tem, no cérebro humano, você tem tipo 100 bilhões de neurônios. Só que você tem cada um rodando a 20.000. Se você fizer uma média de quanto ele pode executar, você vai ver que ele dá um valor bem maior do que um computador pode processar. Mesmo sendo um clock mais baixo. A vantagem de um clock mais baixo é o seguinte. Quanto mais baixo o clock, menores perdas de energia. Logo, o processador consome menos e esquenta menos. Vocês devem reparar isso. Que um processador, sei lá, você pega um Celeron de 1.8 GHz, se compara a temperatura dele com um i7 de 3.4. Você vê que a temperatura do Celeron é bem mais baixa. Ou num tablet mesmo. Num tablet celular, a temperatura é muito mais baixa. O consumo é bem mais baixo. Entendeu? Então, o cérebro humano, por exemplo, está processando muito mais informação gastando muito menos energia. Programação por FPGA tem milhares de tipos de jeitos de programar. Os principais são o Verilog, VHDL ou o diagrama de blocos. O diagrama de blocos, para quem fez engenharia, é o diagrama de porta lógica mesmo. Você vai pegar num visual mesmo e ligar as portas lógicas na mão mesmo. Você liga lá e ele executa a função. O Verilog e o VHDL são duas linguagens escritas. Você escreve um código e ele faz a sintetização para um diagrama de portas lógicas. Um exemplo de Verilog é esse daqui. Você pode, quem programa em Pascal, deve ver que a sintaxe é bem parecida. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando um registrador de 6 bits. Então, é uma variável que tem 6 bits. E aí, eu estou falando que a cada pulso positivo do clock, ele vai incrementar um no registrador de 6 bits. É um negócio simples. Esse daqui é o Verilog. Tem também o VHDL, que é muito usado. Esse daqui faz a mesma coisa que o outro. Você declara um registrador de 6 bits e você, quando o clock for um, ele incrementa um no registrador de 6 bits. Eu prefiro pessoalmente o Verilog, que eu acho mais simples. Se vocês olharem aqui, o código é bem mais simples do que o Verilog. Só que tem aquelas características de programação. Por que um cara programa em Python, outro programa em Ruby, outro programa em JavaScript? Cada uma tem sua vantagem e geralmente é tipo o gosto. Aqui, programação por diagrama de blocos. Está vendo? É portas lógicas mesmo. Você vai ligar um no outro. Pessoas que estudarem engenharia ou técnico na área de eletrônica, telecomunicações ou qualquer coisa do tipo sabem o que é uma porta lógica. O programador também sabe o que é uma porta lógica, só que a maioria deles talvez não chegou a brincar com elas na prática. Só interrompendo um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida, só levanta a mão e eu respondo a dúvida. aqui eu vou falar do processamento em pipeline. Na outra vez que eu dei essa palestra que eu dei no Fisual do Salto, eu fiz outra abrangência no pipeline. Aqui eu achei um exemplo melhor. Esse exemplo estava na Wikipedia. O processo hoje de pipeline é usado em muitas coisas. Por exemplo, esse daqui é um pipeline comum em qualquer processador. por que que acontece? Um processador só vai executar uma coisa por vez. Então, imagina o seguinte, num processador você vai ter que pegar, ler uma instrução da memória. Você leu essa instrução e armazena ela. Depois, você vai precisar decodificar ela, falar, o que essa função faz? Então, você vai usar mais um ciclo. Depois, você vai precisar executar ela. Ela faz isso, então vamos fazer isso. E depois, você precisa dar um retorno. Muitas funções não dão retorno. Mas, você tem que dar algum retorno, sei lá, mudar a posição da memória, alguma coisa do tipo. Então, o que que acontece? Se você fosse levar a base disso daí, você ia pegar e levar quatro ciclos para executar uma função, qualquer que seja ela. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram algo chamado pipeline. Esse gráfico aqui está meio confuso, mas, depois que eu explicar, acho que vocês vão conseguir entender. Para, da esquerda para a direita, são os clocks. Os clocks é cada ciclo que o processador trabalha. Aquilo que eu falei, que teoricamente, ele ia levar quatro clocks para fazer uma função, cada clock é isso daí. Ou seja, é quando o sinal do processador vai de zero para um. Então, o que que acontece? Você tem lá em cima quatro instruções em espera. Você vê, tem quatro cores, quatro instruções diferentes. Quaisquer que sejam elas. O que que vai acontecer? O processador vai incrementar a memória. Então, o que que ele vai fazer? Ele tem quatro blocos dentro dele. Ele joga um para baixo. Então, o que que ele vai? O amarelo ali vai capturar. Então, ele vai ler. Tá, beleza, ele leu. No próximo ciclo, ele capturou o roxo e já está decodificando o amarelo. No próximo ciclo, ele está executando o amarelo, decodificando o roxo e capturando o azul. No próximo ciclo, daí, ele está capturando o vermelho, decodificando o azul, executando o roxo e dando o retorno do amarelo. Deu para entender? Mais ou menos o que que ele está fazendo? Ele está pegando e aproveitando o espaço do processador que não estava sendo usado antes, por exemplo, o espaço de leitura ou o espaço de decodificação no ciclo seguinte. Isso é o processo em pipeline. Então, o que que você fez? Você demorou quatro ciclos para a função entrar e sair. Se vocês verem, o verde entrou no zero e saiu no seis. Na verdade, levou seis ciclos ali. Ele está no seis e ele está pronto. Só que, se vocês olharem entre o verde e o roxo, você tem um ciclo de diferença só. Então, o que acontece? Você teve um delay, um atraso de seis ciclos. Só que a tua informação na saída está saindo sequencial em um ciclo. isso, por exemplo, numa câmera, você tem... Uma câmera precisa, sei lá, dar 30 quadros por segundo. Só que as resoluções hoje são altas, então você precisa fazer uma compactação. Uma compactação disso. Se você, por exemplo, leva 30 milissegundos para poder fazer essa compactação, você já vai estar demorando mais tempo do que o tempo dos quadros. então o que aconteceria? Um quadro sairia a cada 30 milissegundos. Isso seria ruim porque ia ficar abaixar a taxa de frames. Então o que ele faz? Ele pode fazer em processo pipeline e dividir o processo de compactação. Então o que acontece? Um frame vai demorar 30 segundos da entrada para a saída. Só que o tempo de diferença de um frame para o outro na saída vai ser exatamente o mínimo que leva dentro da operação, que é o tempo de um bloco para o outro. Então o que acontece? você vai ter um delay de entrada e saída de 30 milissegundos, só que na saída você vai ter os quadros seguidos um do outro. Aqui eu vou dar um exemplo para entender mais ou menos esse processo de pipeline na prática. É um sistema de fazer uma multiplicação. Aqui, na prática, tanto faz. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 é 10. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 5 vezes 2. Por quê? Porque 5 vezes 2, na verdade, você está fazendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Se eu fizesse isso em lógica de sequência, eu ia levar 5 vezes. Então vamos lá, eu fiz um código aqui em C, normal, para fazer a multiplicação na mão. Eu somo o fator, pego, subtraio o fator multiplicado e somo o... subtraio o fator multiplicador e somo o fator multiplicado várias vezes. Então vamos executar esse código aqui. no começo, no zero, o fator multiplicador é 5 e o resultado é zero. No primeiro ciclo, você soma 2 no resultado e você subtrai 1 no próximo ciclo. Então você somou 2 e subtrai 1. No próximo, você somou mais 2, o resultado é 4. No próximo, você subtrai mais 1. Depois você soma mais 2 e vai fazendo isso. No total, a gente levou 10 ciclos para poder fazer esse cálculo. claro que em um processador você pode otimizar isso, até porque isso aqui é feito via hardware, não é feito via software. No FPGA, você pode simplesmente fazer o seguinte. Ali, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo somas, não estou? Então o que eu faço? Eu faço um bloco no FPGA que faz soma, que vai pegar uma entrada, vai somar um fator e dar uma saída de acordo com o clock. E o que ele vai fazer? Você vai colocar uma entrada, colocar um fator e subir um sinal no clock. Quando você subir um sinal no clock, ele vai fazer toda a operação e vai te dar o resultado de toda a operação de uma vez só. Então o que você vai fazer? Você vai deixar uma entrada clock e uma saída clock X. Esse clock X, na verdade, o que vai ser? Quando ele terminar a operação, ele vai colocar em 1. Sinal lógico 1. O que você faz? Lá nós fizemos 5, o fator multiplicador. Então o que você faz? Liga 5 blocos. Então o que acontece? Você vai ligar 5 blocos, os fatores são os mesmos e soma e você vai ligar a saída de um na entrada do outro e o clock X de um no clock do outro. Então o que você vai fazer? Coloca o 2 no fator, 0 na entrada e um pulso no negócio. Quando você dá esse pulso, o que vai acontecer? Vamos supor que cada bloco tem um atraso de 2 nanosegundos de entrada para saída. Esse é o delay de entrada para saída. Então você colocou 0. Você deu o pulso no clock, dá 2 nanosegundos, a saída está disponível. O clock X vai virar 1. Isso daí vai acionar o segundo. Esse segundo vai pegar o 2 que é a entrada, somar 2, vai passar 2 nanosegundos e ele vai disponibilizar a saída. E ele vai jogando um atrás do outro. No final, o que aconteceu? Eu levei 10 nanosegundos para fazer a soma. 10 nanosegundos? É, 10 nanosegundos. Tá? Então, o que aconteceu? Eu teve, na saída, eu vou ter um pulso atrasado em 10 nanosegundos no clock X da saída e o resultado pronto. A vantagem disso é o seguinte, se o seu clock for, por exemplo, de 40 nanosegundos, se você fizer essa conta, você vai usar 10 nanosegundos, no próximo ciclo do clock e você já vai estar com o resultado pronto. Agora, se você fizesse essas somas aqui, você ia usar um clock para cada soma dessa daqui. Ou seja, você ia usar 40 vezes 5. Você ia usar 200 nanosegundos para poder fazer esse cálculo. E você fez em 10 e está disponível no próximo ciclo. Então, o que aconteceu? Você calculou isso daqui em tempo real, praticamente, em relação ao seu clock. E tem vários tipos de programação. Isso daí é pipeline. Você pode programar normal com uma lógica sequencial. Só que o detalhe é o seguinte, toda a lógica do FPGA é por ciclo. Você não é uma lógica linha a linha. Então, por exemplo, aqui no código em C, eu estou somando ali e subtraindo embaixo. Num processador, naturalmente, o resultado, ele vai primeiro fazer o resultado e depois ele vai subtrair. Então, se eu colocar numa linha x mais 1, tá x igual a x mais 1, eu coloco numa linha. Na segunda linha, eu coloco de novo x igual a x mais 1. Num código em C ou qualquer outra linguagem de computador, o que você vai ter de resultado? 2. Porque ele somou no primeiro e somou no segundo. No FPGA, se você colocar x mais 1 numa linha, x mais 1 na segunda linha, ele vai dar 1. Por quê? Ele vai executar o código inteiro e ele vai pegar o estado daquele negócio e mandar para o próximo ciclo. Então, a lógica de programação é diferente. É lógica por ciclo. Por isso que lá em cima, lá no código do FPGA aqui, tá vendo? Você coloca lá sempre no lado positivo do clock. Você pode usar o lado negativo do clock também. Mas a cada pulso no clock que é positivo, ele vai executar tudo o que tiver ali. Então, você pode colocar qualquer operação ali que ele vai executar no próximo clock que está pronto. Claro, baseado no atraso que o FPGA tem. Porque as portas, como eu mostrei lá, tem um atraso em nanosegundos. Então, quanto mais complexa a operação, mais tempo você vai levar no bloco. O tanto que seja menos do que o seu clock, você vai ter no próximo ciclo pronto. Diga. A lógica do Verilog não é sequencial igual ao Java, né? Ela é uma lógica paralela. Mas existem os operadores bloqueantes e não bloqueantes, não tem? Sim, ele tem. Só que, na verdade, você trabalha um pouco diferente no Verilog. Porque o Verilog, por exemplo, você não tem variável. Você não tem tipo de variável. você não tem integer. Você até pode declarar integer. Só que isso daí é para simulação. Porque no FPGA você não tem. Você tem o quê? Registrador. Registrador, o que que é? Ele vai alocar um espaço dentro. Na verdade, ele vai pegar uma célula lá e falar essa célula é memória. Então, por exemplo, 5 bits, ele vai pegar 5 bits locais lá e fazer. Então, se você for fazer um fator bloqueante ou não, você vai ter que fazer na mão ele. Dá, dá. Mesma coisa. Você pode fazer uma lógica sequencial aqui. O que você pode fazer? Você pode definir uma máquina de estados. Por exemplo, no VaryLog eu tenho lá um switch. Então, eu posso colocar lá registrador, esse registrador de 6 bits, tá? E colocar ele como switch. Aí eu coloco switch, aí lá, case 0 e vai fazer tal coisa. Case 1 vai fazer tal coisa. Case 2 vai fazer tal coisa. Uma máquina de estados praticamente. Entendeu? Só que ele vai executar de linha, vai executar de todo, inteiro. Entendeu? Respondeu a sua pergunta? Então, você tem essa vantagem. Eu não falei ali, mas eu vou falar das vantagens e desvantagens. Primeiro, do pipeline. Alguém aqui pode deduzir qual é a desvantagem de usar um pipeline? Desse jeito que eu expliquei. Porque existe outro tipo de pipeline, mas desse jeito aqui que eu expliquei. se no meio da sua operação você não quiser fazer a operação seguinte. Sim, isso é uma das desvantagens. Se você não quiser fazer a operação seguinte, você vai ter que fazer um fator que bloqueie ele. Entendeu? Você vai ter que fazer a cada bloco, você vai ter que checar ele. Barramento? Barramento também. Você tem o limite do barramento, você tem o limite do FPGA. mas não é uma desvantagem em si do pipeline. É uma desvantagem da lógica do negócio. Alguém mais? E se a operação anterior, a próxima operação dependendo anterior, de algum dado anterior, alguma coisa assim, você não pode executar, né? Sim, se a próxima operação, na verdade, no pipeline, pode depender do anterior e aí você não vai poder executar. E no caso, se você montar um pipeline, ela vai ser executada. A não ser que você faça algum bloqueio no meio. Mais alguém? A vantagem... se para executar alguma operação você precisa da resposta de outra, é isso? É, não necessariamente. Geralmente, no pipeline, você vai pegar uma resposta de outra. Porque você, por exemplo, na lógica do processador, você vai mandar, por exemplo, a função decodificada, que é o que ele tem que fazer, para outro bloco que vai fazer executar. Só que daí já é da estrutura do pipeline, entendeu? Então, na verdade, não é uma desvantagem do pipeline. É mais o... a estrutura dele é assim. A lógica para ele é assim. Bom, eu vou falar aqui com a desvantagem. A desvantagem do pipeline é o seguinte, você precisa prever o que ele vai ter na saída. Por quê? Num processador... Você vai, por exemplo, fazer um processador, você tem que prever todo o pipeline. Por exemplo, ali, no que eu fiz ali da soma, é... Cadê? Deixa eu abrir o bloco aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz cinco blocos. Tá? E se eu fosse fazer uma multiplicação seis vezes dois? Eu ia ter que ter mais um. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prever o meu uso. Então, o que você tem? Aqui, eu fiz um diagrama para multiplicar por cinco. Então, por exemplo, se o cara projetou um diagrama para multiplicar uma integer normal de 16 bits, tá? E, de repente, ele quer multiplicar uma de 32. Você tinha que prever isso antes. Porque você vai ter que colocar mais blocos. Tem muitos jeitos de contornar isso. Tem, por exemplo, o OpenGL e o Direct3D. Na placa de vídeo tem algo chamado pipeline programável. Que, na verdade, é uma fase intermediária entre uma lógica sequencial e uma lógica de hardware. é uma lógica sequencial otimizada por hardware. Então, por exemplo, uma placa de vídeo renderiza uma imagem muito mais rápida uma imagem 3D muito mais rápida do que um CPU executa. Porque ela é otimizada para isso. O OpenGL tem lá o pipeline. Você programa... Quem aqui programa para o OpenGL sabe. São os shaders. Shaders não deixa de ser um processador em pipeline programável. Você programa o que ele vai fazer. Entendeu? É mais ou menos... Não é um FPGA mas é uma lógica mais otimizada do que um microprocessador executando. Mas você precisa prever. No caso da lógica da pipeline programável você tem suas limitações. Aqui no FPGA a única limitação que você vai ter aliás, as únicas são duas. Quantidade de células que vai chegar a um limite quanto mais complexo for o projeto mais você vai ocupar de espaço nele. E o atraso entre uma célula e outra que é o atraso de entrada e saída. Esse atraso é o que limita o clock que o FPGA pode trabalhar. É a única coisa que limita. A não ser nos FPGAs agora tem uma série lá, tem o Virtex que são séries de alto rendimento que daí você tem que colocar até dissipador no FPGA por causa dos clocks porque tem FPGA que chega a trabalhar 3, 4 GHz. Então ele trabalha em uma frequência muito alta e o limite é aquecimento também. Mas em FPGAs pequenos tipo esse daqui ele não aquece. Entendeu? Porque o clock dele é muito mais baixo do que ele teria para dissipar um calor significativo. Então tem vários projetos na internet tem esse FPGA MD5 Hash Cracker hoje já não é tão assim o jeito que ele quebra a velocidade que ele quebra já não é tão impressionante por causa das placas de vídeo da NVIDIA com o CUDA porque o CUDA quebra muito rápido o MD5 e se eu não me engano esse projeto não quebra tão mais rápido do que uma placa de vídeo se quebra mais rápido é que tudo depende do jeito que eles montaram eles montaram um projeto para quebrar a MD5 que é modular então por exemplo se você tiver um FPGA maior do que eles tiveram na hora de construir você pode colocar mais blocos para poder fazer o cálculo da Hash então no exemplo deles no vídeo vocês colocam a Hash em MD5 e ele vai fazendo o Brute Force então o que ele vai fazendo ele faz o Brute Force para gerar eles levam 68 ciclos para fazer uma Hash 68 ciclos se você rodasse a 1 Hz vai que seja seriam 68 se você rodasse 68 Hz seria uma Hash por segundo no caso do FPGA você vai pelo menos rodar ele a 16 MHz 32 MHz ou num Vita que você vai rodar ele a GHz então dá para ver que ele dá para fazer muito muitas Hash por segundo eles tem um projeto também NSA at home na verdade o que é eles fizeram uma placa de computação com acho que se eu não me engano 8 ou 9 FPGAs só para fazer quebra de MD5 e SHA eles conseguem quebrar uma senha de 20 caracteres full range tanto alfa numérico quanto numérico quanto a metro caracter full range normal do ASCII em aproximadamente um dia e meio até 20 caracteres se eu não me engano é 20 não 100 é de 8 mas eu acho que o MD5 ele vai mais rápido esse daí deve ser do SHA é poder computacional como está escrito ali 240 watts que ele consome em computador ele levaria ele seria equivalente a 1500 atom FX consumindo 250 quilowatts então aquilo que eu falei questão ambiental você vai ter dois pontos primeiro consumo de energia quanto menos você consome teoricamente menos carbono você emite é uma lógica lá que tem e também o que acontece no FPGA você fez um programa aí esse programa já não sustenta mais o padrão atual sei lá você fez um decodificador de de vídeo sei lá um decodificador de MPG4 daqui sei lá um ano e meio já é outro codec esse codec MP4 MP4 nem é mais usado vão usar qualquer outro codec lá se fosse um processador com um chip via hardware para decodificar você ia fazer o que? joga no lixo e compra outro ou faz via software que vai ser uma carroça para fazer no FPGA o que você pode fazer? faz o programa que decodifica esse codec e troca o programa contanto que o FPGA tenha o número de células possíveis para isso e o atraso não seja significativo você pode qualquer circuito você coloca lá então a questão ambiental é essa se você fizer um circuito com FPGA ele dura mais tempo no mercado até você trocar ele é usado hoje na parte de telecomunicações protocolos de transmissão porque o protocolo de transmissão geralmente dependendo da comunicação você muda cada ano você está mudando o protocolo são equipamentos muito caros que eles usam para isso aí você imagina você vai pegar um equipamento de 2 milhões a cada ano você tem que trocar o equipamento entendeu? tipo o equipamento está novinho lá você tem que trocar o equipamento entendeu? para que você vai trocar o equipamento novinho? jogar fora o outro e fazer ou vender usado sei lá você pega usa um FPGA e troca então muitas coisas tem hoje FPGA dentro para facilitar isso eu por exemplo tenho um osciloscópio em casa não sei se vocês sabem o que é é um um equipamento para medir onda você pode colocar na tomada você vê lá o senoide da tomada ele tem um DSP que é um digital signal process talvez esses você tenha mais ouvido falar DSP tem a mesma lógica do FPGA você faz uma lógica uma lógica de programação e programa nele e ele executa só que ele é otimizado para a parte de sinais digitais então por exemplo geralmente um decodificador de vídeo vai usar ou um FPGA de larga escala ou um DSP específico para decodificar vídeo se eu não me engano a placa de som tem não um FPGA nem um DSP mas ela tem um tipo de um DSP dentro otimizado para trocar as partes de compactação de áudio esse daqui é o meu projeto que é isso daqui eu até posso ligar ele aqui só que eu acho que se vocês quiserem ver ele funcionando vocês vão ter que aproximar porque é muito pequeno aqui a tela e a imagem está fraca isso daqui é o seguinte eu tenho aqui uma placa no FPGA deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês eu não vou tirar os fios aqui porque eu não lembro de cabeça como eu ligo essa daqui é uma placa de desenvolvimento da Avinet esse FPGA que tem aqui é um Xilinx Spartan 3A ele tem mais ou menos se eu não me engano são 495 mil células lógicas dentro dele para vocês terem ideia do que 495 mil células lógicas dá para fazer tirando a parte do clock você pode colocar quatro processadores quatro núcleos Open Spark com bloco de rede bloco de GPU e um monte de coisa aqui dentro e essa placa aqui quando tinha para vender custava 49 dólares tipo o FPGA custa 2 dólares se você for comprar uma peça você comprar então tipo 10 mil em larga escala você vai pagar meio centavo entendeu é um FPGA razoavelmente barato que ele é a série barata das Ailins tá e ele dá para fazer muita coisa aqui eu tenho também um microprocessador que o microprocessador é para que o FPGA como eu falei ele é baseado em RAM então ele tem uma memória SPI aqui que para quem não sabe memória SPI um cartão SD é uma memória SPI é uma memória serial e o microprocessador serve para fazer o que você vai ligar ele no computador ele vai ser a interface USB para você poder programar a memória então ele é só uma interface ele cria uma interface serial e também a capacidade de ler a memória ele tem também outras coisas por exemplo aqui em cima tem 4 botões touch que é dado pelo microprocessador mesmo mas eu uso ele só para programar mesmo e uso os botões para se eu for fazer algum teste alguma coisa o que eu fiz nesse projeto eu tenho um bloco que controla a tela LCD uma tela LCD de notebook normal só que eu estou sem placa de vídeo aqui essa aqui é só a tela então eu tenho todo eu tenho que fazer toda a parte do protocolo da tela tenho um bloco TXRX serial que está ligado direto no Psoc que é o microprocessador então o que acontece a saída serial e a entrada serial são enviadas pelo USB eu tenho uma memória RAM para armazenar os caracteres porque eu carrego no meio da tela deixa eu ligar aqui para vocês verem eu acho que daí não vai dar para ver até por causa da iluminação aqui eu tenho um fundo animado e eu tenho aqui no meio um terminal na verdade o que é isso daqui ele pega a entrada do RS232 pega converte o caractere e escreve ali então a RAM que eu tenho lá dentro é só para gravar os caractere esse FPGA ele tem se eu não me engano 65k de RAM dentro que eles chamam de bloco RAM não é uma memória RAM que nem você conhece seu computador você tem lá uma memória DDR e é isso daí uma memória que você programa as entradas e saídas na verdade o que ela é ela é um bloco de armazenamento de memória que é uma memória SRAM normal e aí você configura o jeito que você vai acessar então por exemplo a maior parte das memórias RAM são single port o que é isso você tem uma porta de gravação e leitura então ou você grava ou você lê e uma vez por ciclo você pode configurar também aqui no FPGA como dual port aonde é usado isso dual port você tem vários tipos mas você pode configurar uma de gravação outra de leitura ou duas de gravação e duas de leitura e tem modo sincronizado ou não uma porta de leitura dupla por exemplo placa de vídeo o que a placa de vídeo faz a GPU manda a informação para a memória de vídeo para gravar a imagem que vai aparecer na tela e tem outro chip que lê essa imagem para mostrar na tela então o que você tem que fazer você tem que gravar ao mesmo tempo que você está lendo você está gravando na frente do que ele está lendo mas você está gravando aqui eu estou configurado como uma RAM básica só para armazenar os caracteres tem uma memória ROM para armazenar as imagens que são essas duas imagens aqui ou a imagem de introdução só que eu coloquei ROM entre aspas porque o FPGA não tem ROM eu estou usando uma RAM inicializada o FPGA tem isso eu posso falar que na hora que ele ligar ele vai inicializar a RAM que eu configurei dentro dele a parte de memória com tais dados eu posso falar isso se eu não definir nada ele inicializa em zero e totalmente implementado por lógica então o que eu fiz aqui você tem esse fundo animado aqui eu tenho uma fórmula matemática para gerar ele que ele usa em base a posição do pixel e também o número do frame então o que eu fiz se eu executasse isso daqui depois se vocês quiserem depois da palestra eu mostro eu fiz em javascript exatamente esse fundo aí em javascript tá rodando no i7 no meu notebook que é um i7 exatamente eu fiz fielmente a cópia fazendo pixel por pixel no ar ele roda 4 frames por segundo no i7 rodando a 1.8 gigahertz é tudo mais tudo bem é javascript é interpretado só que é um eu estou trabalhando em pixel estou trabalhando em uma tela de 1024x768 aqui e aqui o que eu estou trabalhando com ele eu estou aqui trabalhando em tempo real quanto que vocês acham que é o clock que está rodando aqui pode chutar alguém chuta algum número qualquer número aí bom a entrada dele é 16 megahertz só que ele está rodando em 64 eu estou multiplicando ele por que 64? é o clock do pixel porque se eu não fizer o pixel 64 megahertz eu não completo a tela entendeu é uma característica da tela para fazer 60 frames 60 quadros 60 quadros eu tenho que fazer isso aqui então na verdade o que eu estou fazendo estou jogando pixel em tempo real com o FPGA aqui ah sim qualquer coisa depois eu estou aqui na bancada de software livre eu posso mostrar para vocês porque eu acho que daqui está ruim de ver entendeu tem como tem como desligar a luz aqui só para ver se eles conseguem ver aqui então o que eu estou fazendo estou jogando em tempo real eu tenho uma máquina de status dentro para pegar a serial que eu tenho que ler o serial pegar ver o que é o byte e colocar na tela eu tenho também ali que eu coloquei bloco RX de PS2 eu posso ligar um teclado e ele manda de volta no serial tudo implementado por lógica são blocos independentes você pode fazer isso com qualquer coisa placa de rede tem inclusive um monte de lugar e tudo mais agora dá para ver melhor tela acho que dá né ok está muito fraco a tela aqui eu acho que esse backlight está indo para o saco bom é isso aí tem o meu site chama Energy Labs qualquer pessoa que quiser aprender tem documentos sobre FPGA lá tem tudo tem o servidor IRC tem o nosso tem o fórum e tem meus e-mails aí para quem quiser perguntar alguma coisa eu vou estar aqui na campus parte semana inteira na parte da tarde eu estou aqui na bancada do software livre quem quiser perguntar alguma coisa sobre FPGA quiser participar do fórum da Energy Labs porque ele não tem praticamente ninguém que programa que eu conheça que programa Inverlog entendeu não é uma lógica tão complicada é diferente mas não é complicado mas aí tem eu ajudo lá em Javascript tudo mais aí é isso aí espero que tenha gostado da palestra alguém tem alguma dúvida não então é isso aí obrigado por assistir a palestra tchau 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 tchau